Olá, raio de sol, eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, leão? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Leão, suas leituras estão saindo e sairão nas próximas duas ou três semanas, toda sexta-feira, às 19h30. Então, se você não viu a leitura da semana passada, corre para assistir que está disponível e nas próximas semanas, ainda nesse mês de maio, toda sexta-feira, 19h30. A partir de junho, os vídeos voltarão a ser publicados por ordem de interação. Ou seja, de quinta a domingo, os vídeos por signos serão publicados três por dia, de acordo com a interação, como era anteriormente. Nós tentamos aí, ensaiamos algumas mudanças, mas não houveram benefícios muito significativos. Então, nós retornaremos com a ordem anterior de publicações. Então, já acompanha a gente também lá nas outras redes sociais, arroba o Wuhan e arroba irradiar-se, para você ficar por dentro de tudo, que geralmente eu aviso nos stories quando isso for acontecer. Certo, Leão? Então, começando com o Baralho Cigano, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês para os próximos dias. Vamos lá. Mensagens. A mesa está cheia de pelo, gente, com a Safira. Minha gatinha estava deitada aqui nessa parte, ocupando metade da mesa. Agora que ela saiu. Mas os outros vídeos, ela saiu até na leitura de opções dessa semana, ela saiu, né? Porque ela está amando ficar aqui no meu cantinho. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês, leoninos e leoninas. As árvores. Uh, que poder, hein? Que poder, hein, Leão? Energia de Oxóssi, o povo das matas, os caboclos. E energia de Oxalá, a energia da criação. Então, é como se aqui você estivesse passando por... É como se fosse uma... Né? Uma... Eu sempre esqueço o nome dessa palavra, gente. Ô, glória! É como se fosse um trem, mas não é um trem. Mas, enfim. É como se você estivesse aqui, leão, sendo despertado para uma versão sua ou para uma conexão espiritual muito propulsora e que vai te ajudar a ter ganhos materiais, a destravar caminhos materiais e financeiros e profissionais. Você está aqui curando alguns processos. Então, há todo um período de preparação. Então, entregue-se e atente-se aos sinais e às percepções que você vai ter. É um momento para você confiar muito na sua intuição. Aqui também há questões familiares relacionadas ao dinheiro que estão sendo resolvidas. E você vai ser bombardeado de ideias. Há um processo aqui da própria criatividade expandindo. Então, vocês, leoninos, podem estar sentindo esse impulso para se conectarem mais com as artes. Pintura, dança, música, qualquer tipo de arte, teatro, enfim. Então, faz parte do processo de amplificação. Você está num processo de amplificação, de ascensão energética espiritual e que vai trazer para você um retorno material e físico. Mas é um processo gradual e lento. Não é de uma hora para a outra. Pelo menos não com essas duas cartas. Essas duas cartas me trazem um... Algo que brota aqui. Algo que... Uma força vital, uma energia. É algo energético, mas é relacionado à vida, sabe? Uma força vital. Eu acho que é a melhor palavra para definir essa energia. Como se brotasse em você uma força vital. Uma força de criação. É o fogo primordial, a energia primordial, né? Que vem me ajudando a direcionar para... Inclusive, um beijo para a Mari. Que a Mari Corce é uma terapeuta incrível, minha amiga, né? E que ela é leonina. E eu sempre fico de mandar um beijo para ela e esqueço. Beijo, Mari. Eu lembrei agora de você, viu? Mas essa força vital, ela vem trazendo a abertura de canais para que eu entenda algumas coisas e para que eu cure a minha relação com o dinheiro. Leão, o seu lugar é grandioso, né? Eu já venho falando isso há várias leituras para vocês. Várias e várias e várias e várias. Muitos leoninos aqui com o poder da comunicação. Com o poder de serem grandes terapeutas, palestrantes, professores, comunicadores. Trabalhar com marketing, trabalhar com público, né? Muitos de vocês estão sendo direcionados para isso. Agora, qual é o processo da árvore, né? Eu planto a semente, eu espero enraizar, eu continuo nutrindo, eu espero crescer, eu continuo nutrindo, eu espero florescer, eu continuo nutrindo. Então, esse processo de continuar nutrindo, de persistir nos projetos, de não desanimar, de não se deixar abalar. A psicosfera está super pesada, né? As coisas que estão acontecendo no mundo estão mesmo interferindo e mexendo muito com o nosso psicológico, com o nosso emocional. Mas eu preciso ter esse ancoramento de persistir e continuar nutrindo, de não voltar atrás, viu? Então, existe aqui, agora eu lembrei de uma carta do Osho, vocês acreditam? O Tarô do Osho, que é um momento onde dois caras estão andando, né? E eles vão atravessar uma mata, uma trilha no meio da mata. Acho que a iluminação é relâmpago ou iluminação, o nome da carta. Talvez seja relâmpago. Vão entender por quê. E aí, duas pessoas estão andando no meio da mata, só que tá de noite, né? Então, tá tudo escuro. E aí, a pessoa pede pra ver o caminho, pra que Deus traga uma luz, enfim. E, de repente, dá um relâmpago. A pessoa consegue ver pra onde ela tá indo, ela consegue ver o caminho, mas depois tudo escuro. Porque o relâmpago é o quê? É um flash, né, gente? O relâmpago fica claro e escureceu. Então, a pessoa consegue ver o caminho, mas se escurece de novo. Então, leoninos e leoninas podem ter, nessa semana, esse clarão que se mostra na sua vida e que te revela algo. Te revela quase que uma premonição, né? Enfim, mas que te revela o caminho a ser percorrido. Pode ser uma experiência espiritual mesmo. Por sonho, ou através da conversa com algum mentor que eu tenha aí, ou de alguma terapia que eu faça. Mas você vai ter uma revelação do seu caminho. E do que te aguarda ali na frente, tá? É um processo muito expansivo, tá? É algo sobrenatural mesmo que vai ser vivido por você. Mas é o prenúncio, né? Do que vai acontecer e você vai precisar continuar. Quase que uma renovação de fé também. Uma renovação de fé. Então, pode ser que, ah, eu sonhei que eu tava vivendo na minha casa dos sonhos, né? Eu fui num terreiro e o preto velho me falou que eu vou conquistar esse objetivo, sabe? É uma renovação de fé através de uma confirmação espiritual que você recebe. Certo, Leão? Mais uma pra Leão, por favor. O cigano. O coração. No fundo, os obstáculos. Persista, Leão. Persista, tá? Por mais que agora... As coisas já estão se encaixando pra você. Já sinto isso. Por mais que agora ainda tenham algumas questões aqui, ó. Desgaste com... O deserto com desgaste, né? É uma questão de peso mesmo energético, de falta de vitalidade, de cansaço, de insônia, dessas coisas. Então, proteja-se energeticamente, tá? Porque você pode estar sendo muito afetado por algumas influências ou energias externas. Agora, tem a energia dos ciganos, agora entra na leitura, né? Que pode ser a energia de um novo mentor ou pros leoninos e leoninas que estão solteiros, que estão sozinhos. Posso falar aqui de um amor chegando pra você. Sim, ainda mais porque veio com a cara dos sentimentos, né? Então, pra muitos de vocês, pra você que está querendo, né? Um novo amor pra chamar de seu. Aqui nós temos a espiritualidade trazendo pra você essa experiência também com uma alma gêmea ou com uma alma afim. Trazendo uma nova paixão pra sua vida. Um amor que vai trazer um colorido diferente pra sua vida. Aqui eu também posso falar de, de repente, você conhecendo um novo mentor. Pra quem já está comprometido, ou já está num relacionamento, ou não quer um relacionamento agora. Posso falar aqui de você acessando um novo mentor. Ou tendo, né, essa questão do fortalecimento de uma ideia. Porque o cigano é a energia yang, né? Então, é quando eu consigo ancorar mais o meu fogo interno. Quando eu consigo ancorar mais a questão do meu liderar, do meu posicionar, do meu movimentar. Então, eu resgato essa energia vital através, de repente, de uma experiência com algum novo mentor. Que chegue aí pra contribuir com o meu trabalho, com os meus processos. Mas, Leão, uma energia incrível, de muito poder. Uma energia sobrenatural sobre você, viu? Trazendo pra você uma nova paixão. Ou esse colorir de algo. O que mais pra Leão, por favor? A magia da água. Olha aí, uma experiência espiritual que me amplifica, né? Ou um novo amor. É a expansão da sensibilidade espiritual ou emocional. Eu consigo acessar... Cara, só vivendo pra saber, né? Olha aí, águas curadoras. Eita, Leão! Se prepara. Se prepara que você vai aí, nos próximos dias, viver algum processo espiritual ou emocional que vai trazer pra você um ancoramento de uma energia muito propulsora, tá? Lembra que eu falei da energia vital? É como se você fosse ancorado em algo essa semana. É uma energia de liberdade ao mesmo tempo. Você sendo banhado com uma energia de muito magnetismo. Uma energia de muito equilíbrio. É um refrigério que desce sobre você, sabe? Se você está sendo chamado a fazer qualquer tipo de iniciação, né? Ou algum tipo de... De estudo espiritual, de desenvolvimento espiritual. Porque a carta da magia fala do desenvolvimento da própria mediunidade, né? Então, de repente, eu vou desenvolver o meu terceiro olho. Eu vou começar a frequentar uma casa, um templo, pra desenvolver minha incorporação. Alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa está acontecendo na rua que está uma buzinação. Parece uma carreata. Do quê? Também não sei, né? Plena segunda-feira. 4h44. Olha! Já pesquisa a mensagem espiritual do número 444. Que você vai ter mensagens complementares. Deixa eu ver o que é, gente. A Fifi, né? Eu sou Fifi. Ah, é o circo, gente. Eu... Só no interior isso, né, gente? Eu estou na cidade dos... Eu estou morando agora no interior do Espírito Santo, né? Na cidade... Minha cidade de Natal. E aí, o circo chegou na cidade. E aí, os caminhões do circo estão passando, buzinando, pra avisar que o circo chegou na cidade. E o circo tem tudo a ver com a fantasia, com aquela questão da magia, né? A magia chegou. A magia está no ar. Por que isso está acontecendo na leitura de Leão? Porque Leão está se conectando com algo sobrenatural, com uma magia. Vocês estão vendo? A magia está chegando na sua vida, Leão. A magia da manifestação, tá? De você entender o quanto a espiritualidade é potente. Perceba que aqui nós temos a magia da... Águas curadoras. Perceba que isso é o deserto, né? E aqui... Aqui também tem um deserto, ó. E é esse deserto que fica pra trás a partir de um refrigério, né? Um oásis que eu encontro, que me renova a força vital, que me renova a questão do colorir a vida, né? O que mais pra Leão? Três de paus. Oito de espadas. Sete de copas. Você não está preso não, viu, Leão? Essa sensação de estar preso ou de não estar conseguindo acessar alguma coisa vai acabar. A espiritualidade vai te mostrar um caminho de oportunidades. Ou muitas pessoas estão pra entrar aí. Viu? Ouça-se. Confia no processo. Confia no processo. Continua fazendo o que você vem fazendo. Que embora pareça que nada está mudando, ou que as coisas estejam demorando demais, ou que você não vê materialmente o movimento acontecendo, perceba. O oito de espadas com sete de copas. Algumas ilusões eu ainda alimento sobre o meu próprio processo ou sobre a minha própria capacidade. Você ainda vai... Nossa, aí me deu uma dor de cabeça absurda agora com essa energia. É como se a sua cabeça, a sua mente não consegue conceber algumas coisas. Então, há um processo de alguma crença ou... Ou... Alguma crença mental mesmo. Que está bloqueando aqui o seu processo de evolução. Mas que vai romper, tá? Alguns leoninos podem sentir muita dor de cabeça aí nos próximos dias. Porque me latejou aqui tudo, ó. Viu? Mas é quando você acessa uma luz, ó. É um momento muito espiritual, tá? Muito espiritual pra vocês. A minha dor de cabeça me vem. Ô glória, leão. Mensagem final pro signo de leão, por gentileza. Defender cegamente as pessoas é uma armadilha. Então, perceba que essa carta, ela fala sobre não comprar brigas que não são suas, né? Ou não meter a sua colher onde você não é chamado. Cuidado, né? Esteja atento aí. Esteja alerta com algumas pessoas que te rodeiam. Não coloque a sua mão no fogo por ninguém, porque você pode se queimar, tá? Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem ali a ensinar. Tá vendo? É um processo muito íntimo. E é um processo muito potente. Cuidado, tá? Diminua o consumo de álcool nos próximos dias. Evite carne vermelha. Tenha uma alimentação um pouco mais equilibrada pra que você consiga receber esse refrigério espiritual e acessar essa energia sobrenatural que está te trazendo um processo de expansão material ou uma realização de um sonho afetivo. Certo, leão? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.